Música Tomaram posse os novos elementos do comando dos bombeiros voluntários de Tondela. A cerimónia de tomada de posse dos adjuntos do comandante ficou ainda marcada pela promoção de alguns elementos do corpo de bombeiros e atribuição das respectivas divisas. Estes momentos não são momentos protocolares, nem se resumem nisso. São mais do que tudo momentos onde a alma ganha nova força, onde a consistência ganha nova expressão, onde o sentido da entrega se reafirma e onde, acima de tudo, o espírito de missão é de novo reforçado. As divisas de promoção foram aplicadas pelos familiares dos bombeiros, ao que o Presidente da Federação, Robelo Marinho, salientou lembrando ser importante como forma de captar mais membros para os bombeiros. O responsável pediu ainda uma maior aposta na remodelação do género e lembrou que os bombeiros são, acima de tudo, uma escola de cidadania. Quando trazemos um familiar, ganhamos sempre mais dois ou três. Quando trazemos um menino e uma menina com os bombeiros, ganhamos sempre os pais desse menino e desse amigo. E isto progride numa progressão geométrica de que nem nos dão desconto. Quando trazemos uma menina ou uma da periga com os bombeiros, trazemos regras de aula no mural. Mas o inverso não é verdade. Continuem a apostar na renovação do género. Já há muitas meninas no Corpo de Bombeiros de Tondela, continuem a apostar nas mulheres no Corpo de Bombeiros. Lembrem-se todos os dias, mas todos os dias, que uma associação de bombeiros não é apenas uma entidade que socorre sinistrados, transporta doentes e apaga as pessoas. É, antes de tudo mais, uma escola de cidadania que interpreta valores, protagoniza princípios e os projeta da sociedade. Também o comandante da corporação, Carlos Dias, salientou um momento de emoção vivido e deixou palavras de incentivo aos empossados e aos promovidos. Como verificámos, esta foi uma sessão com muita emoção. E eu queria que essa emoção perdurasse. Só quero dizer algumas palavras. Isto dirigido ao Corpo de Bombeiros, nomeadamente aos empossados. Vocês não são promessa, vocês são certeza. Eu disso estou convido. Relativamente aos empossados, aos promovidos, peço por lá. É mais uma etapa da vossa vida. Subiram mais um grau. E a todos os elementos do Corpo de Bombeiros, devem ter por objetivo o topo dessa mesma pirâmide, que é constituída pelos graus, que hoje subimos mais um. O comandante pediu ainda que seja retribuído aos bombeiros, por parte da sociedade, o carinho com que estes abraçam as causas. É extremamente arrepiante verificar que quando toca ao seu lugar próximo, vocês arriscam aquilo que eu vos peço para não arriscar. Mas é arrepiante verificar que vocês não pensam em vocês, vocês pensam nos outros. E o que eu vos peço é que tenham o máximo de carinho, compreendam estes homens, porque eles podem ser na altura de retribuir, não olham a caras, não olham a pessoas.